Fala gurizada, beleza? Então, finalmente estou trazendo para vocês o vídeo em que eu falo sobre um pouco sobre os equipamentos que uso e como eu gravo os meus vídeos. E aproveitar que estou bem rouco, bastante rouco, para em vez de gravar alguma música para vocês, trazer isso. Aproveitar essa chance, né? E é isso, vou mostrar aqui para vocês o microfone, violão e tal. Vou começar já pelo microfone. Eu utilizo um iHick, que é esse aqui. Esse é o microfone que uso nas gravações. Ele tem um controle aqui de ganho e aqui é para retorno, volume do retorno, porque aqui atrás dele tem uma entrada para fone. Tem o cabo dele aqui, e aí na outra ponta é o cabo para entrada do iPhone, tá vendo? Então, o que que eu faço para usar ele? Eu só ligo ele diretamente no iPhone, e pode ser qualquer iPhone, eu acredito que a qualidade do áudio vai ser a mesma. Eu ligo ele no iPhone, ligo o aplicativo do vídeo, padrão, né? E pronto, e só aperto para gravar e ele já funciona, ele já vai funcionar e o áudio que vai captar vai ser a partir dele já. Então, é muito prático, ele é um pouco caro, é um pouco caro assim, hoje deve se achar por uns 800, 900 reais, mas é muito prático para quem não sabe editar muito ou quem não tem a paciência para editar, né? Vídeos, assim, aula e tal. Ele é muito prático, muito, para mim, assim, é o que é o essencial no meu trabalho é ele, por ser, por eu não saber também muito editar, muita coisa, e por ter essa agilidade em gravar vídeo. Eu posso sentar em qualquer lugar e tocar e gravar rapidinho para vocês, então, isso me ajuda bastante. Então, é isso, em relação ao microfone, é isso, não tem muito mistério, e ele é muito bom, muito bom mesmo. Agora, segundo meu violão, o pessoal sempre pergunta também sobre o meu violão, é um Takamine. Takamine é modelo GC5. Quando eu fui comprar ele, eu sempre já pensei num violão que fosse bom acusticamente, né, desligado, assim, e que fosse um violão bom, assim, para eu fazer apresentações também, né, tocar na noite, ou tocar em algum evento e tal. Então, eu já escolhi esse cara aqui. Ele é um pouco caro também, foi um investimento, mas também é um violão que vai me durar para toda a vida, acredito, se eu cuidar bem dele. Eu acho que o valor dele está por volta de uns R$200,00, mais ou menos, mas é um violão, assim, que não tem o que falar, né, tanto na parte ligada, captação e tudo, e quanto na ressonância dele desligada, é um grave, né, muito bom, muito bom. As cordas, geralmente, eu uso dadário, tensão alta, tenho usado dadário e tensão alta. E é isso, em relação ao violão, não tenho que falar muita coisa. Então, é um violão muito bom, tanto para apresentação, quanto para essas gravações que eu faço. Em relação a aplicativos que eu uso para minimamente editar, né, antes eu usava um do Adobe, mas ele saiu do ar, agora eu uso mesmo o iMovie. A única coisa que eu faço, como vocês veem nos vídeos, é, as pontas eu coloco um fade in, um fade out, né, e pronto. Se eu vejo que está um pouquinho, o volume está muito, um pouquinho baixo, tem a opção também de aumentar um pouquinho o ganho, assim, do volume. E não aumenta tanto para não estourar, né, e é isso, não tem, não tem muito mistério, assim. Quando eu vou gravar, geralmente, eu vejo, eu tento aproveitar a luz do dia, como agora, que eu acho que o vídeo sai numa tonalidade mais bacana. Ou, se não, eu tenho uma softbox que eu uso para iluminação, né, porque eu acredito que um dos fatores importantes seja a iluminação, assim, para ter uma qualidade visual bacana também. É, claro que tem vídeos meus que é escuro, assim, mas eu preferi por causa da, eu acho que mais para a relação da música mesmo, da música ser mais triste e tal. Mas, numa música, num vídeo comum meu, eu sempre procuro isso também. É, o que mais que tem? Não, eu acho que, acho que é isso mesmo. Mas, qualquer coisa, vocês deixem nos comentários, qualquer outra dúvida. Porque, o pessoal sempre me pergunta do microfone, violão e tal. Eu acho que trouxe isso para vocês, já, para, para vocês, é, para a maioria pegar aí como é que eu faço. Mas, é tranquilo, é rapidinho e não tem muito mistério, assim. Acho que tem muitos microfones também muito bons, assim, que não sejam, tipo, esse meu. Tem os microfones da Lapela, que são muito bons. E são mais compatíveis com o Android. Esse meu microfone, eu acho que é mais compatível com o iPhone. Eu tinha um Android e não, não consegui configurar para ele. Já tive Android, aí tive que conseguir um iPhone para eu poder fazer isso. Mas, tem muita, muita, muito equipamento que vocês conseguem tirar uma qualidade boa também. É, então, deixa nos comentários aí, se vocês querem saber mais alguma coisa sobre a questão da gravação, do que que eu uso e tal. E, deixa aquela curtida. Eu nunca peço, né, nos vídeos de música, porque, para mim, não faz sentido começar o vídeo falando, ou finalizando o vídeo falando, ah, deixa o like, não sei o que, mas realmente ajuda. Realmente, a curtida, um comentário, assim, seja lá qual for o comentário, sempre ajuda, assim, a divulgar mais o trabalho. Muito obrigado para vocês que me acompanham e que gostam dos meus vídeos. Em breve eu trago mais, assim, coisas falando, né? E espero que vocês gostem. Um grande beijo. Até mais.